A gente saiu agora do flat que a gente está hospedado Aí a gente vai dar uma caminhada aqui na Redondeza Pra ver se acha alguma pizzaria, algum sanduíche Eu queria comer um sanduíche daquele Bem grandão, sabe? Tipo o Pitbull, Pitbull, que chama lá de Goiânia, né? Mas vamos ver o que a gente acha por aqui Tem gosto de barulho? Eu não cheguei lá, não Chegou, não? Não, eu diminui Então é, bota, não caiu Tem manés de alho, não? Por aí, por aí Não, manés de alho? Tem, ah sim Porque esses tipos de manés tem que ser feitas na hora, né? É Aí até agora a gente não tem o processo do Só bater De sanduíche, essas coisas Mas quando eu começo a fazer aqui É, na chapa, né? Eu comprei agora há pouco Eu estou procurando por aqui Aquele sanduíche bem grandão, sabe? Tipo, não sei como é que fala Não sei se tem essas caseiras, mas não são bichão Bem grandão É Tem um canto que o pessoal está comentando Que lá no hotel Eu não tenho o número da menina Se não perguntar A galera traz pra cá Diz que é um sanduíche Onde é? Mas eu pedi sem ser desses bonitos assim, sabe? Um extremo normal Tipo assim O menino ali faz O hambúrguer, né? Um peito Um peito Um peito Um peito Um peito lá É isso aí Um peito lá Achou uma coxinha aqui Só pra abrir o apetite Porque a gente não almoçou hoje, né? A gente só está no café da manhã até agora Eu ainda comi umas bolachas quando chegar em casa Ó, a pizza é a 60 cantos Mas a mulher trouxe repelente Eu trouxe pra mesa do lado um repelente E trouxe outro repelente pra cá Então assim Então isso está começando a ficar um pouco mais aceitável, né? Apesar que tem um ambiente, né? Tranquilo e tal É perto da praia Não pode pensar só que é um pouquinho de trigo e tal Não tem que pensar isso aqui tudo, né? É Porque tem que ter todo custo pra manter isso aqui O funcionário de energia vem da pizza, né? Uhum Posso sair de uma fecha? Pode, pode Deixar você fazer o trabalho É, calabresa E esse, ó? Essa de carne É Obrigado Massa fina E aí? Tá bom Tá assadinha porque crua não rola Tá Até chegou a gostar aqui a ponta Ah, é Tá ótimo Tá tão bom que eu vou tacar de chuva Ah, então não tá não Tá, tá Hum Gostou? Ainda bem Eu gosto daquela pizza bem grossa, sabe? Uhum Essa aqui da massa fininha É É tipo splash, né? Gosto É E bastante recheio É meio que eu como ela e só eu com fome ainda, sabe? É É É É, a gente saiu agora da pizzaria Comemos a pizza É Tô satisfeito Já teve uma coxinha antes, né? É Agora bateu o cansaço da praia Do dia da praia Agora bateu a moleza, né? A gente vai pra casa Tchau Tchau